Gente, a receita de hoje é brigadeirão de micro-ondas, porque ele é grande, entendeu? Olha só os ingredientes. Uma lata de leite condensado, tem também uma caixa de creme de leite, uma xícara de chocolate em pó, três ovos, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, tá bom? Então, esses são os ingredientes, tá aí no seu vídeo pra você anotar. Tenho certeza que são ingredientes fáceis, a gente sempre tem em casa, então dá pra fazer. E o legal é que ele é uma porção grande e dá pra toda a família, pra criançada se divertir bastante. Amanhã já é sexta, vem o final de semana, as crianças ficam em casa, você pode apostar nessa receita com elas ou pra você mesmo, que é louca por doce igual eu, ok? Vamos lá. Aqui estão os ingredientes, até o Genuíno tá me ajudando agora. Obrigada, gente. Olha, nós vamos bater... Eita, deixaram o negócio aqui, ó, me enrolar agora. É só puxar? Ah, é só puxar! Você de casa que não sabe tirar o negócio do liquidificador, é só puxar, entendeu? O lá de casa tem quando eu comprei, mas eu nunca usei, então eu nunca precisei tirar e botar. Pega aí, por favor. Pra quê? Pra com a fruta, eu comprei a polpa pronta. Vai! Meu negócio é praticidade. Vamos lá. Misture todos os ingredientes. Então eu vou começar pelo leite condensado. Pra ficar bem cremo... Gente, ai que delícia, não tem colher aqui, né? Aonde, garfo? Eu vou começar pelo leite condensado. Joga tudinho. Vou virar aqui pra vocês, ó. Joga todo o leite condensado. Ai, eu devia ter colocado o leite condensado por último, pra eu lamber a colher. Ah, o garfo. Não posso agora, porque senão vai azedar. Creme de leite. É aquela... Eita, espirrou. É aquela medida que tá lá na... Que eu passei pra vocês já. Não pede pra eu repetir que já foi. Depois tu acompanha no YouTube. A tarde vai tá no YouTube. De hoje ou amanhã. Pra você acompanhar e conhecer, tá bom? Fica ligado aí que você vai ver a receita. Ó, manteiga. Mistura tudo, é fácil. O chocolate em pó. Tá vendo? Ó, vocês pensam que é só eu que erro? Não é só eu que erro não, tá? São três ovos. A produção colocou quatro. E agora? A gente não segue receita, né? Mas eu tô com medo, porque o ovo faz toda a diferença. Eu vou tirar um. Ó, tem quatro aqui. Eu vou tirar pelo menos uma gema. Jesus. Por que que eu... Aí, ó. Eita. Tirei uma gema, entendeu? Dei uma piscadinha aqui pras meninas, pra elas verem que eu sou boa no negócio. Três ovos. Foi. Eita, piseiro. Tem um cabelo aqui, gente. É meu. É meu. Tudo sob controle. É meu. Se você vai me dizer que você cozinha, nunca vi um cabelinho por aí. Pronto. É porque eu amarrei o cabelo aqui. Já amarrei. Foi. Aí, agora... Já acabou, né, produção? Bota aqui. Solta a música aí pra mim, meu amigo genuíno. Deixa eu soltar a música só um pouquinho pra mexer o balai aqui. E aí, depois você cancela a música, que eu tenho que falar pra galera. E aí, depois você cancela a música, que você cancela a música, que você cancela a música. Mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio. A minha de parar tudo é soneira, seu rebolado, seu gingado. Me deixa com água na boca, fico louco. A sua cor da pele irradia, sinto tudo na sua magia. Esse seu TTT, todo mundo para pra ver. Big D, a de tudo e vai ainda no samba, passa nega, bugueira e espalha. Eu tô cantando errado. Pronto. É rapidinho. Dois minutinhos no liquidificador. Se tu não tiver liquidificador, faz com fuê. Fuê. Gente, eu não sei por que eu confundo isso aqui com fuê e com fuá, tá bom? Ai, Julia, eu não tenho. Faz com garfo. Pede pro marido, pro boy aí, pro filho, que tem um muque. E mexe tudo, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma forma e vai untar. Como a gente não tem aquela forma de vidro com buraquinho no meio, a gente pegou essa daqui porque é prático. A gente quer te ensinar a fazer as coisas com o que você tem em casa, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Só fazer que é bem facinho. E aí, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como que você vai fazer pra despejar aqui e depois vai colocar no micro-ondas, tá bom? É pra despejar agora? As vão dar agora. Bora. É que eu só achei que eu ia fazer vocês ficarem na expectativa, que eu não sou besta nem nada. Então, bora. Não posso pôr nada sujo aqui em cima, que senão eu vou apanhar. Então é aqui, ó. Joga aqui. Tudinho. Tudinho, tudinho. Na forma untada. Dá vontade de pôr a língua aqui. Aí, tu chama o filho pra lamber o liquidificador. Como eu não tenho filho, é eu mesmo. Agora, galera, são... Eita, quase que cai um negócio ali. Dez minutos no micro-ondas, tá bom? Dez minutos. Vocês sabem contar? Eu sei também. Dez minutos no micro-ondas. Olha só. Pera aí, Gê, que eu tô pensando. O Gê, é um, zero, dez. Ah, moleque, acertei. Gente, olha, tá quase pronto. Dá só uma olhada. Quem eu peguei pra provar meu brigadeirão de hoje? Olha só. É na sequência. Olha a cara do Marcelo. É na sequência. É na sequência, eu volto já. Ai, meu Deus. Já voltamos. Marcelo Reis está aqui. Olha, pega aí, Marcelo, o microfone. Gente, o brigadeirão continua ainda, não deu os dez minutos. Depois que você tirar, você tem que desinformar e deixar por quanto tempo na geladeira? Uma geladeira. Ah, tá. Não, não, Marcelo. Põe na geladeira. Do jeito que sair daqui, põe na geladeira. E fica por duas horas. Aí ele vai ficar assim, ó. Porque dessa vez a gente trouxe um pronto pra sua salvação. Entendeu? O cheiro tá uma delícia. Essa é a minha preocupação, Yulia, que daqui a pouco eu tenho que colocar o comando policial no ar. Tá, enquanto tu chora, eu vou desinformar. Mas deve estar uma delícia, viu, gente? Ah, eu tô só puxando. A cara da Yulia é um espetáculo. Eu tava assistindo durante a semana inteira. Tá gostando, Marcelo? Mas ele tá em boas mãos. Por isso que ele tá engordando. Ele não come nada dessas coisas, Marcelo. Ele tem medo. Ó. Aqui virou. Entendeu? Eu sei virar. Ó, bota a câmera pra cá, Brantão. Vocês viram que ela disse que o marido dela não saboreia as delícias que ela produz aqui? Olha que coisa linda, Yulia. Olha que coisa linda, Marcelo. Gente, quando eu falei pra vocês, esse aqui... Yulia tem palmas. Isso. Olha a cara de fome do Zéias ali no Estúdio B. Esse aqui já veio pronto porque teve que colocar na geladeira, viu, gente? Mas foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Marcelo, eu vou cortar com um garfo que a gente aqui é de casa, tá? Sem problema. Tá? Tu quer que eu coloque ali um pratinho? Pessoal, é uma delícia. Me dá o pratinho. Por favor. Tá com um pouquinho de ovo aqui, mas não dá nada não. Sem problema. E vamos tirar. Vou deixar só um pouquinho aqui, ó. Tá aqui. Segura aí. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Daqui a pouco tem comando policial com o Marcelo Reis. Será? Se ele não tiver com dinteria... Tá bom, Marcelo? Recomendo pra você de casa, viu? Palmas! Pariú de Maranha! Uhul! Obrigada. O Célio falou pra gente enrolar. Mas já dos deuses. Hã? Vamos comer mais? Uhul! Ih, mas pode pôr o garfo aqui? Pode, tira aí. Pode, né? Não vai zedar não, que a gente vai... A gente vai comer daqui a pouco todo ele. É pra fazer o quê? O Isaías quer algum pedaço? O Isaías quer, será? Nós pode levar pra ele? Não, não pode não. Pode não. Então tá bom. Tá na hora do Bronca Livre? Tá não. Tá não? Tchau, gente. Tá na hora do Bronca Livre.